Até a família de Quero Quero teve que ser recuada do campo para dar lugar ao treino do Velo. Mas calma, foi só por medida de precaução para que nenhuma bola mal chutada pudesse acertá-los. Há duas semanas o time começou a fase de treinamentos, que deve ser intensa para chegar preparado para a próxima temporada. O objetivo é o acesso à Série A2. Todo início de trabalho que antecede a temporada, todas as equipes têm uma boa expectativa. Traduzir a qualidade dos seus atletas contratados e principalmente o encaixe das peças é durante os amistosos, nós vamos perceber, e início de competição. De olho no acesso, o Velo Clube apresenta mais quatro reforços. Dois desses atletas já haviam sido anunciados pela equipe Rubro Verde, o do zagueiro Alexandre Cavalho e do meio atacante Frank. Tive uma passagem pelo Rio Branco de Americana, joguei no Paraná, dois anos, campeonato paranense, primeira divisão. Tive uma passagem pela Coreia, tive uma passagem também pelo México. Surgiu a oportunidade de vir para o Velo e eu pensei duas vezes em vir. Alguns jogadores permanecem na equipe, como o caso do Neander. O jogador defenderá a camisa do Velo pelo quinto ano consecutivo. As mudanças têm deixado o volante otimista para o ano que vem. Formar um time competitivo, né? Todo início de temporada, de elenco, de diretoria, comissão técnica, é tudo uma luta, né? Começa do zero, mas temos tempo para adquirir entrosamento, tanto dentro como fora do campo. E com isso, em busca do acesso que a gente tanto sonha. Como novidades, junta o seu elenco, o zagueiro volante Diogo, o centroavante Matheus Guerreiro e o zagueiro Rufino. Jogadores já experimentados, né? Que têm a oportunidade no campeonato paulista, algum deles como a primeira vez. Mas são atletas já com bastante experiência, desenvoltura em outras competições, em outros estados. E da mesma forma, né? Sentiram-se motivados com essa oportunidade. Tchau. 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 E aí